E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no Diego TV. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Os preparativos para a nossa mudança aí. Como assim Diego? Você vai sair todo reinado que você construiu aqui, a vila, todos os seus itens? Não galera, o que vai acontecer é que eu quero passar um tempo fora da nossa casa padrão, tá? Para ver se eu encontro coisas bacanas, legais, mas obviamente que eu sempre vou morar aqui. A chance de eu mudar realmente é muito baixa. Então galera, para a nossa viagem eu vou ter que levar aí algumas coisas. Balde de água, isso aqui. Couro eu não vou levar, eu vou acho que passar lá uns 4 ou mais episódios, porque galera, essa série real de cor aqui eu quero fazer, deixar ela muito bacana e legal. Madera, eu não preciso levar alimentação. Eu quero levar essas costeletas aqui. Tá. Eu vou colocá-las para elas irem ação. Então, beleza, vamos deixar aqui. Vamos ver galera o que é pertinente que a gente leve. Bancada, eu tenho bancada. Fornalha é importante. Então, vamos lá. Pegar pedra. Não é necessário levar muita pedra, mas aí para garantir 3, 2 packs, né? Ferro, galera. Eu vou levar aí. 9 ferros, que eu acho que vai ser o suficiente. Diamante. Eu vou levar também, 2 diamantes. Carvão não será necessário. Vou levar esse arco. E um pouco de flecha. A proteção está excelente. Então, ela não vai quebrar. Então, vamos dormir galera. Eu acho que vai ser bem legal. Nossas aventuras. Por lá, beleza? Vamos lá galera, o que é pertinente. Galera, eu não uso fabricação clássica. Mas, beleza, né? Então, deixa eu mudar aqui. Ajudi opções, configuração, interface do usuário, fabricação clássica. Beleza galera. Assistente. Eu preciso levar mais alguma coisa para a minha mudança. Que eu vou mudar uma viagem por aí. Por um tempo. Comida. Ah galera, eu acho que está o suficiente. Carvão. Beleza, já está bom. Não. Pronto galera. Vamos lá. 21 carvões. Então, eu acho que assim está bom, né? Estou bem protegido? Estou. Qualquer coisa galera. É só a gente voltar. Beleza? Vamos lá. Sinceramente, eu acho que... Opa. Não tem mais nada. E agora... A cenoura aí. Ei galera. Sou burro, hein? Quebrei elas antes delas estarem prontas. Então, obviamente que eu vou precisar de uma plantação. Então, eu vou pegar um pouquinho de semente aqui. Esses trigos. Esse pouquinho de semente eu levo. E eu pego aí. Um pouco mais de semente. E treino galera. Eu acho que eu estou pronto aí. Para a nossa querida viagem. Então, vamos lá galera. A viagem. Foi muito bom aí o tempo que eu fiquei. Eu espero voltar vivo. Vamos dar um beijo na nossa bigorna. Na nossa cama. Falando nisso. Eu tenho cama ótima. Tchau gente. Talvez eu não volte vivo dessa. Ah não galera. Dá para ver por aqui. Que é tão mínimo que nem contém. Vamos pegar a cama daqui. E vamos vazar daqui mais rápido que possível. E vaquinha tudo bem? Não, não, não. Na série você tem que ficar preso. Não tem jeito. Então, vamos lá galera. Vamos começar aí nossa viagem. Nossa primeira viagem. Eu espero que seja uma viagem boa. E que nós voltemos. Eu acho que está certo que fala assim. Com bastante coisa. Então, galera. Vamos lá. Vamos para as montanhas. Eu peço para que o assistente feche a porta. Por favor assistente. Muito obrigado aí. Muito obrigado assistente. Por tudo, viu? Bucachou aí, canal. Foda. Foda demais. Nossa senhora. Mas peraí, ele não tem vídeo. Mas beleza galera. Ele vai. Quer dizer, ele tem alguns vídeos. Ele vai voltar aí com tudo galera. Então, vamos estacionar no nosso atracadouro. Meu Deus do céu. Que dificuldade, hein? Para esse barquinho virar. Bom galera. Estava com muito medo de sair da região. Mas meu, é tranquilo. Qualquer coisa dá para olhar no mapa. E está tipo do lado. O ruim é quando eu for me arriscar para coisas mais sérias, né? Galera, eu acho que eu vou gostar muito aí. Trovoando. Nossa, como é legal, né? E bom galera. O carvão que eu trouxe. Opa. Vamos lá. Galera, eu tenho que ser rápido. Quebrei aqui. Pronto. Já peguei nossos... É... O barco. Vamos lá galera. Vamos nos aventurar por aqui. Vamos ver o que tem. E na verdade isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado. Tchau.